Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Olá pessoal, tudo bem? De uma flor chamada manuca, as abelhas retiram um pólen altamente nutritivo e produzem uma variedade de mel rica em benefícios. Original da Oceania, o mel manuca vem sendo utilizado não só para adoçar os paladares, mas também como ingrediente para cuidados com a beleza e a saúde. No vídeo de hoje vou mostrar 6 incríveis benefícios e seus usos medicinais. Força e energia. Devido ao seu teor de açúcar, o mel manuca é uma excelente fonte de carboidratos que proporciona energia para o organismo. Ao mesmo tempo, o mel de manuca leva vantagem sobre outros adoçantes naturais, pois tem um índice glicêmico menor do que muitos deles, evitando assim picos de açúcar no sangue. Sistema imunológico. Estudos mostram que o mel de manuca estimula o sistema imunológico prevenindo infecções, tais como dores de garganta e resfriados comum. Da próxima vez que sentir que a gripe está perto, experimente beber um chá quente com uma colher de sopa de mel de manuca. Melhora a saúde digestiva. Estudos demonstraram que o mel de manuca é ótimo para o intestino, devido às suas propriedades probióticas. Seus compostos saccharídeos têm impacto positivo na proliferação das boas bactérias que vivem em nosso intestino. Além disso, esse mel contém enzimas benéficas para diversos tipos de problemas, ligados à digestão. Recomenda-se tomar uma colher de chá de mel de manuca cerca de 30 minutos antes das refeições e ao se deitar. Para tratar desordens digestivas como úlceras do estômago, dores de garganta, refluxo ácido, síndrome do intestino irritável, colite ulcerosa e gastrite. Quando os sintomas forem reduzidos, você pode tomar uma colher de chá por dia, como manutenção. Atividade antibacteriana. Assim como o mel convencional, o mel de manuca contém propriedades antibacterianas. Porém, cada tipo de mel tem diferentes níveis dessas propriedades. No caso do mel de manuca, compostos antibacterianos presentes nele não são encontrados em outros tipos de mel. Por essa razão, ele é muito eficaz no tratamento de infecções. Estudos demonstraram também que o uso do mel de manuca acelerou a cicatrização em pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos. Você pode usar o mel de manuca topicamente no tratamento de doenças de pele e feridas. O mel de manuca deve ser aplicado diretamente na área afetada. No caso de infecção nasal e sinusite, experimente colocar uma colher de chá de mel de manuca em um copo de água morna. Adicione os ingredientes a um inalador. Repita esse procedimento diariamente até que os sintomas desapareçam. Antioxidantes. Devido a sua forte atividade antioxidante, o mel de manuca protege o organismo contra os danos dos radicais livres, que poderiam causar danos às células em envelhecimento acelerado. Ação anti-inflamatória. O mel de manuca é também um potente anti-inflamatório e pode ser utilizado no tratamento de dores nos olhos, garganta, alívio de queimaduras e irritação na pele. Algumas pesquisas confirmaram que essas propriedades anti-inflamatórias funcionam também no tratamento de queimaduras e inflamações do estômago e intestino. Seus benefícios também se estendem à pele, sendo um ótimo ingrediente para máscaras faciais, que tratam diversos tipos de problemas de pele, como por exemplo, vermelhidão, descascamento, acne e até eczema. Se tiver alguma infecção no olho, experimente pingar nos olhos algumas gotas de uma solução de uma colher de chá de mel manuca diluído em um copo de água morna. Utilize um conta-gotas para facilitar. Repita diariamente até que os sintomas desapareçam. Então, pessoal, as dicas de hoje foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo para ajudar e compartilhe com seus amigos. Quem não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!